acontecer, aleluia, oh aleluia, 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 oh eu sinto Deus aqui, eu sinto que hoje é noite de milagre, eu sinto que hoje é noite de renovo, aleluia, aleluia, exaltado é teu nome Jesus, foi num daqueles dias que Jesus ia passando, de cidade em cidade, o evangelho anunciando, uma mulher que se encontrava enferma, ouviu do mestre falar, aleluia, há doze anos batalhando e gastando tudo que ela tinha, mas os médicos não sabiam de onde vinha, aquela hemorragia para o mal estancar, e logo que ouviu falar dos milagres que Jesus operou, que o cego viu e o aleijado andou, e os demônios de um homem gadareno, ele fez sair, ela então se levantou e disse, eu vou com o mestre encontrar, e um sorriso no seu rosto, já se pode notar, tocarei em suas vestes, eu não vou desistir, foi muito lindo, eu queria estar lá, em meio a multidão, esse milagre contemplar, Jesus parando e perguntando entre o povo, quem foi, quem foi que me tocou? Não foi um simples toque, foi um toque diferente, um toque especial, pois de mim saiu virtude, isso nem sempre é normal, me tocou com tanta fé, que não pude resistir, e Jesus disse assim, quem tocou em mim, quem tocou em mim, quem tocou em mim, foi um toque, foi um toque diferente, foi um toque com o chão, foi um toque especial, e Jesus está aqui, toque, toque nele aí, toque, toque nele aí, toque nele aí, mas toque diferente, toque nele com o sal, porque você é especial, meu irmão, você é especial, Deus marcou o encontro contigo hoje, aleluia! E logo que ouviu falar dos milagres, que Jesus operou, que o cego viu e o aleijado andou, e os demônios de um homem gadareno, ele fez sair, ela então se levantou e disse, eu, eu vou em busca do meu milagre, ela levantou, não, não, não olhou para o lado, não olhou para a multidão, ela simplesmente disse, é hoje o dia do meu milagre, foi muito lindo, eu queria estar lá, em meio a essa multidão, esse milagre contemplar, Jesus parando e perguntando, entre o povo, quem foi, quem foi que me tocou? Ele perguntou hoje, quem é que me tocou? Quem foi que me tocou? Foi um toque, foi um toque especial, pois de mim saiu virtude, isso nem sempre é normal, me tocou com tanta fé, que não pude resistir. E Jesus disse assim, quem tocou em mim? Foi um toque diferente, foi um toque com o chão, foi um toque especial. E Jesus está aqui, toque nele aí, toque nele aí, toque nele aí, mas toque diferente, toque nele com o chão, porque você é especial. Eu se fosse você, eu não perderia tempo não, tocava nele agora, tocava nele agora, porque você é especial. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto